Puxa que puxa, olha só o que chegou as lojas, o DVD e VHS, meu querido Paiol, com novas aventuras da turma do Cocoricó. Ah, mas não é só isso não, tem mais. Sabe quem vem junto com o DVD ou o VHS? O Alípio. A coleção cresceu. Primeiro eu saí nos dias quentes de verão, depois o astófono, vitamina, tudo de fruto e agora o Alípio. Ah, no meu querido Paiol. Agora só faltam as meninas. Tcharam! Não falta mais. Já chegou na loja o último DVD e VHS da série Personagens, o Chuva, Chuvisco e Chuvarada. E você escolhe qual de nós quer levar pra casa. Complete você também a sua coleção.